Música De novo se iniciando, mano As compras de hoje não deu nem pro cheiro, tio Olha o que sobrou aqui pro Bruno Um pedacinho de carne, um ovo Um arrozinho Tio, mussarela, deu 30 reais de mussarela Eu acho que vou ter que começar a comprar coisa Na tacadão, mano Queijo, mano, acabou o queijo Deu 30 reais de queijo, cara Coca também tá indo embora já, tio Caraca, mano A senhora tá comendo um hamburguinho ali, mano Eu falei pra você, mano A praia A gente nem foi na praia nadar Mas a praia faz a gente comer mais, mano Eu tô comendo só besteira Não tô na dieta, não tô treinando Tá foda, velho Só comendo besteira, hein? Pessoal tá na live Vai pular na água? Mano, talvez sim Bater dois mil pesos na live Tem quantos aí? Pega um mil e trezentos e oitenta Acabei de dar uma banho Mano, o conteúdo rolando nessa hora Não vai ter que pular Caramba Eu ainda falo Acabei de chegar do Acabei de chegar do Na farmácia Pra comprar um negócio Sabe o que eu vou fazer? Eu vou deixar Eu vou trazer um frigobar que eu tenho no meu quarto Lá Eu ia falar lá no Brasil, né? No meu escritório E vou trazer pro meu quarto aqui na Não Sou Hype, pai Acabou o queijo, tio Acabou o queijo, esse cara Meio quilo de queijo Mas é muita gente aí, exprodução Total Vamos tomar o ombro aí Vamos comer uma pipoca Quase mil e quinhentos de sopia Olha o conteúdo rolando Quase mil e quatrocentos e onze Tá subindo, hein? Seiscentos pessoas Tá mó frio, Togs Olha ela toda de... Ela colocou biquíni Eu coloquei biquíni pra gravar com você Não foi pra pular na piscina Entendi E os caras já metem o conteúdo aí, ó Aí, garigua, gargatinho O que você tá fazendo, senhor? A gente foi lá Lavando a louça Hã? Lavando a louça Parece que eu tô comendo mais, pai Tá vendo? Ela tá comendo mais Acabei de falar isso aqui agora Na praia a gente faz comer mais, mano O que foi, pai? O que foi, pai? Eu vi ele pegar um gelo, ele virou aqui, ó Tirei a calca, ele virou aqui, abriu a calca Pegou o pó pra ele Eu nem tinha visto Não, pode beber, Zé Bebe, Zé Pegou o copo aqui Não, pode beber, Zé Já vai beber Acabou o frango, pai Mano, acabou o frango, mano E olha que eu nem conheci esse frango Tá indo de milhão, pai Querendo ou não, mano Uma casa dessa, mano, é muito graça É aquela rua que a gente ficou lá no ano novo É, a gente ficou à toa lá Você lembra? Acabei de sair de lá Ainda trouxe no grupo, pai Só ia querer alguma coisa Comprei água hoje A água ninguém bebe Os caras só querem besteira, ó Vai lá, Viz, com a Ju Comprei e gravando Comprei e gravando Pra onde eu vou? Comprar mussarela Pão Frango Posso no mercado amanhã? Pode, amanhã se for Amanhã eu vou também É agora ou nunca? Não quero Ai Mas é, precisa Sem deixar ele dirigindo Porque amanhã se for dirigindo Qual a chance? Amanhã, pode amanhã Cedo ou eu vou Não, se for pra amanhã eu vou Eu vou agora Eu sou louco, nós é louco Ela não entendeu ainda a loucura Aí, tá entrando na loucura É, que loucura Mas se eu soubesse Eu fui pra rua Não sabia que não tinha nada pra comer Vamos, mas vamos no pão de açúcar, né? Fazendo dois caras Todo mundo pula Porque nesse daqui não tem nada Não, tá fechado O que é esse aqui? Que horas são, minha filha? Você acha o quê? Então, vamos É açúcar Que horas o quê? Moro Uma hora da manhã E você quer ir em qual mercado? No único que tem aberto Só a hora Ah, onde? É dentro do condomínio Ou é fora? Não, lá fora É fora? É fora É, então, beleza Até o pão acabou, brother Mano, os caras estão comendo, mano Parceria chama, filho Mercado aí Carrefour quiser fazer parceria Mano, até a bolacha, tio Parceria Acabou tudo Só tem hambúrguer Sobrou só hambúrguer Pacheco Manção Hype Mais apelação nos vídeos Vambora 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 Vamos embora Vou pagar as contas, pai Agora eu vou falar igual o Elgato nos vídeos Vou dar uma de empresário Mais apelação nos vídeos Mais apelação nos vídeos Caraca, mano Mas sabe o que eu percebi? A gente tá comendo mais aqui, sabia? Mais besteira Mais dobro Olha lá Atacando até o bagulho fit Mano do céu, velho Eu também tô comendo muito É sério Tirar essas brejas daqui Que a gente não bebe Eu não bebo breja Tem manteiga ali Tem a manteiguinha aqui Pra fazer um pão Mas não tem o pão Nossa Então galera, dificuldade aí Da mansão Hype Hype, galera Falei Que dificuldade aí Da mansão Hype É Porque essa geladeira não tá gerando A gente não vai escutar, né? Colocar no lugar do Susan Erget Tô comendo Tô comendo Tô comendo uma pipoca, pai Caralho, pai Você sentiu que você tá comendo mais aqui, mano? Ah, vou falar pra você Eu vou comer, moleque Tô comendo dobro Tá comendo mesmo, velho Mercados aí, mano Quiser fazer parceria com a mansão Hype, pai A firma não vai aguentar, não Porque por enquanto o canal tá parado Tamo com 40 mil inscritos Sem Seguidor E a mente de empresário Aqui tem que se pagar Eu não tenho que tirar dinheiro do meu Por enquanto é investimento Então tô tirando dinheiro De outra parada Investindo aqui Mas até final do ano Aqui tem que se pagar Então Comer bem Comeram bem, pai? Comeram bem, vai Comeu bem ou não? Chega aí, pai Chega aqui, pai Conversar Já cresceu Tá comendo bem, pai? Acabei de comer aqui Um arrozinho ali Com o vinho Uma coquinha geladinha Cresceu uns 30 centímetros Tanto que eu comi já Cresceu? Tô até grande? Cabelão ficou legal Com boas coisas, pai? Que horas que eu vou amanhã? Nove horas Vai com o beijo Depois da praia Depois da praia Tá comendo bem também? Eu tô comendo bem Comi bonitinho Até hoje que ele tava lá na corrida Eu comi arroz e frio Tomem, tô comendo bem Tomem Eita Pipoca Coisa boa Fibra Fibra Tá comendo bem, pai? Lucas Sou do Castanha do Planeta O que que tá acontecendo? Ele tá quieto, não tá? Tá O que 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 você acha que acontece com ele? Pro próximo Ah Tá meio travado, sei lá Conselho que você daria pra ele, pai? Solteiro? Vai viver de a vida Vai ser feliz Ser solteiro vai ser feliz Caralho, até o Pacheco falando Caralho, até o Pacheco falando Ele fala lá Eu tô comendo ninguém, pai Também Pega ninguém Oi? Você é Procudido pra comer alguém, pai? Opa, tô pegando ninguém Só fala em pegar Ninguém tá falando É, pai Ninguém tá falando disso, não O que é isso? Eu vou falar pra você Enquanto você não bate carinho de pipoca na entrada Bate na saída, meu Deus Caralho, o Broncos tá pesando a sua, hein, pai O Broncos? Eu não vou nem zoar, não, pai Isso não é um conselho de amigo Conselho de inimigo De inimigo? E o Anel, como tá a vida amorosa, mano? Oi? Como tá a vida amorosa? Rapaz, eu só observo Fico quietinho Tá naquele jeito O que você tá fazendo aí, pai? Tô pedindo um carro de telemensagem aqui Pra quando chegar em São Paulo amanhã Minha mulher tá embaçando Achando que eu tô pegando uma par de mulher, mano Tá embaçando a sua? Pox, falando que minha mansão hype Proc, tá pegando a loirinha Só porque a menina pediu pra tirar uma foto Queria ter a metade das mulheres que ela fala que eu pego E a metade do dinheiro que o povo fala que eu tenho Caraca Que vídeo você queria gravar, pai? Mano, você vai chegar assim e vai perguntar Quem você pegaria da mansão hype? É um vídeo bom Você me pediu a apelação, pai Quem você pegaria, Sofia? No meu canal, isso? No seu canal, agora, pai Na íntegra Quem você pegaria, Sofia? Pera aí Não, isso é um vídeo pro meu canal, pai Ah, tá Preciso de dinheiro Eu tô quebrado Eita porra Se der um milhão Não, não Não, não Tem que ser alto A inserir esse vídeo Dé 50 é pouco 50 é pouco? Que porra 80 mil likes eu falo Então Na íntegra Nossa Começou Vamos começar, pai Quem você pegaria da mansão que tá aqui agora? Sem pensar muito, pai Ah, já Não, se pôr que der Vem embora Vem cá, não Ah, não Vem cá Oi, eu vou vir Quem você pegaria, pai? Ninguém vai vir, não Fala aqui, rapidão Fala, pai Fala pra nós Quem que eu pegaria, por quê? Das minas que tá aqui Não, cara Só fala, rapidão Já falou a tua? Eu vou falar se der 80 mil likes Não, é Fala pra nós É um mentira, mano Fala lá Que ideia? Ninguém vai ver Todo mundo vai falar Eu vou falar, mas o segundo Vou ter que falar na minha frente Tá bom, então chega Tá, vai lá Pergunta pro Lucas, vamos lá Vamos lá Cadê o Lucas? Saiu o Jacob Agora é, cara Brox? O que é, Lucas? Caralho, os caras saíram Todo mundo tá com medo O Lucas tá aqui, ó Mas é o seguinte Tá bom, chama o pintor Acorda o pintor aí, pai Chama aí o pintor Então vai 80 mil eu falo Só pra lá Chega Vai pra nós Seguinte, pai Das meninas que tão aqui Quem você pegaria? Ah A o que? A o que? Vai Sem ideia Sem ideia? É, quem você pegaria ali? A menina nova Quem? Eu não sou o nome dela A Bia A Bia A Bia? A Bia, a Bia É Mais outra Mais outra? É Duas minas que você pegaria fácil Caramba Estúpida Pronto Eita E você ou não? Você falou Não Você vai Duas minas Duas minas Não, uma só Então vai, uma só Pega todas Não, não, uma só Uma só, pai Então pega aqui, mano Ah, mano Fala uma, pai Fala, pai Oitenta Mano, oitenta é meio pouco Mas eu já falei Não, não Tem que ser menos, viu Não, fala É só as pessoas que tão aqui Na mansão do hype É, é, é Pergunta pra ele Primeiro, Tom Qual das meninas você pegaria Na mansão do hype? Agora Sem falar uma Escolhe uma Ju Zerou Tá bom Tá bom Quer que ela vai perguntar mais? Vai, sua vez É uma só, então? É Uma só Tá vendo? Finalato ali Juliana Vem cá Nossa Não É só pra saber Que você é Juliana Ah, gente É Juliana, né E você ou não? Oi, bom Quem, pai? Quem que eu pegaria? Tô comendo minha pipoca, galera Oitenta mil likes Eu e eu não falamos O que? O que? O que? O pintor falou a Bia Eita porra Próximo vídeo Oitenta mil likes E Que mais? Algo seu Quero algo seu Eu vou ter que falar Bora? O que que você quer? Não sei O que que você vai oferecer? Você vai dar uma enchupada no meu dedão Meu dedo Mas eu falei com o que veio na cabeça, velho Cadê o Lucas? O Lucas tá aí? O Lucas, você acabou de ir lá lá fora Tá achando que tu o que? Galera, oitenta mil likes E a gente vai arrancar algo dela Fideliza no like Pintor já falou Victor já falou Cadê o Lucas? O Lucas tá aí, né? O Lucas não conta O Lucas é o próximo Achei que tá ligeiro Pai, vocês não dão nada Pai, eu falo na lata Ele tá aqui Eu falo também na íntegra Eu quero ouvir a pergunta, pai Eu falo também na íntegra Escolhe duas meninas Que você pega aqui na mansão Não, uma Escolhe uma A Mari A Mari e a Mari Caralho, pai Acontou o dedo? Nossa, você já falou É o C mesmo Vem aqui A minha legata Eu não tenho como não, pai Caralho Na íntegra É isso mesmo, Sofia? Hã? Eu que sei Não sei, tô perguntando Eu já parei de gravar Que eu tava gravando É bom que já parou Eu já resolvo mais rápido Gente, vocês não têm mentes mesmo Vai trabalhar Então galera 80 mil likes E vai melhorando a brincadeira Quando eu lançar O canal da Mansão Hype Porque o canal vai ser Inspiração, pânico Só que, mano Vem mais um nível Patamar elevado Deixa o like Eu tenta Eu tô fodido Vou levar vários bloqueios Eu tenta meu like E aí Eu tô fazendo Não sei se eu Vai ficar Ou não é Mas eu tô fazendo E aí Eu tô fazendo